Boa tarde Marlon, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. E é isso mesmo, a empresa Mais Emprego está em breve ofertando vários cursos de capacitação para você que quer se qualificar para o mercado de trabalho. E aqui ao meu lado eu estou com o Souza Neto, que ele é representante da empresa e é ele que vai nos dar mais informações. Boa tarde Souza. Fala pra gente como é que está acontecendo as inscrições para esses cursos. Boa tarde Núbia, boa tarde Marlon, boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Balanço Geral. É isso mesmo Núbia, é isso mesmo Marlon, nós estamos trazendo aqui para o município de Breves toda essa capacitação profissional. O que mais se procuram aqui dentro do município de Breves são profissionais capacitados. Os comerciantes querem contratar, mas às vezes se deparam com a falta de mão de obra qualificada. Então meu caro, pensando em qualificar e preparar para o mercado de trabalho é que nós estamos trazendo aqui para a cidade de Breves, que serve para atender toda a região também, todo esse pacote de cursos com duração de seis meses. E o que é interessante, as aulas são somente aos sábados, gente, onde vocês ainda terão os horários da manhã, à tarde ou à noite, para escolherem assim o horário mais acessível, mais flexível, estarem participando de toda essa capacitação. Os cursos são os seguintes, atendimento ao cliente e operador de caixa, o curso de atendimento em clínica odontológica e saúde bucal, assistente administrativo e contabilidade, segurança do trabalho e auxiliar em farmácia, enfermagem domiciliar, que é o enfermeiro, cuidador de idosos e pessoas acamadas, como também agente de saúde, hotelaria e secretariado escolar e executivo. Todos esses cursos, somente aos sábados, como eu já disse, são 12 cursos no total pelo preço de um, gente, onde você vai pagar apenas R$ 80,00 de mensalidade e dentro desse valor já está incluso todo o material didático. Algumas empresas costumam cobrar por fora certificado, carta de encaminhamento de estágios, apostilas e não terem aulas presenciais. Nossa empresa não, todo o material didático, que são as apostilas, o encaminhamento para o estágio, que vai servir como porta de entrada para esses jovens que estão à procura de emprego. Até mesmo, Marlon, porque quem procura se capacitar, busca um emprego, busca um bom salário. Então, o intuito maior de nossa empresa é encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho. E através do estágio que eles estarão participando, a partir do quarto mês de curso, eles poderão pôr em prática e, quem sabe, assim vir a transformar esse simples estágio no seu tão sonhado primeiro emprego. Todo o material, apostilas, o encaminhamento para o estágio, o certificado de conclusão válido em todo o Brasil e em concursos públicos, juntamente com aulas presenciais com professores de nível superior, está incluso dentro do valor da mensalidade, que custa apenas R$ 80. E para você se inscrever, basta você comparecer agora mesmo na escola Elisete Nunes, que fica ao lado da Assembleia de Deus, portando R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível, ou R$ 5,00 mais um produto de limpeza. Lembrando, gente, que as vagas são limitadas, são por ordem de chegada. Aguardamos todos vocês, pois o início das aulas já será o próximo sábado, no dia 5, ou seja, depois de amanhã. Nosso telefone para contato está aqui no rodapé da tela, mas mesmo assim vou repassar para vocês, que é o 98047-3099. 98047-3099. Mas como hoje é o penúltimo dia, venham aqui pessoalmente na escola Elisete Nunes e garanta a sua inscrição para assim dar início a todo esse projeto maravilhoso oferecido pela IPB Cursos, que já terá início próximo sábado, depois de amanhã, no dia 5. Lembrando, gente, que depois de amanhã, no sábado, começam as aulas. As inscrições você precisa fazer hoje à tarde. Obrigado, Marlon. Obrigado, Núbia. Eu que agradeço, Sousa, pelos seus esclarecimentos. Então, para você que está acompanhando agora o Balanço Geral e deseja se qualificar para o mercado de trabalho, não esqueça. O valor da inscrição é um valor simbólico de R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível. Então, você não pode perder essa oportunidade de se qualificar. Marlon, eu volto com você no estúdio do Balanço Geral.